Para o ângulo agudo E, este ângulo aqui, dizem-nos que o seno de E é igual a 5 sobre raiz quadrada de 41 e que a cotangente de E é oito décimos. Calcula o valor das outras quatro razões trigonométricas. Então, para fazer isto, gosto de usar a mnemónica SOCATOA para me lembrar das razões trigonométricas. Vou só escrever SOCATOA e vou escrever CA e TOA em cores diferentes. SOCATOA, SOCATOA. Então, só diz-nos que o seno de um ângulo, e neste caso o que nos importa é o ângulo E, o seno de E é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E se olharmos para o ângulo E, qual é que é o oposto? Bom, passamos através do triângulo e o oposto está mesmo aqui. Este é o cateto oposto. Logo, vai ser igual a 5 sobre a hipotenusa. A hipotenusa está oposta ao ângulo reto e é o lado mais longo do triângulo, é o lado DE. Tem um comprimento de raiz quadrada de 41. Então, raiz quadrada de 41. E isto é consistente com a informação que nos deram. Isto, de certo modo, é uma informação redundante. Podíamos tê-lo descoberto apenas através do desenho. Mas, pelo menos, já tratámos do assunto. Agora, vamos pensar sobre o inverso do seno de E, que é a coscante de E. Coscante de E. Que é o inverso do seno, ou seja, é a hipotenusa sobre o cateto oposto. E podemos, nem sequer é preciso olhar para o triângulo, podemos apenas dizer que vai ser o inverso deste valor. Vai ser a raiz quadrada de 41 sobre 5. Ou, podíamos voltar a olhar para isto e tentar descobrir. Agora, vamos pensar sobre o cosseno. Qual é que vai ser o cosseno de E? O cosseno de E vai ser igual a quanto? Bom, primeiro pensem na definição. O cosseno de E vai ser igual a quê? K diz-nos que vai ser igual a adjacente sobre a hipotenusa. E, se olharmos para aqui, sabemos qual é a hipotenusa. A hipotenusa é a mesma. A hipotenusa é a raiz quadrada de 41. E qual é o cateto adjacente? Qual é o comprimento do cateto adjacente? Bem, para o ângulo E, o cateto adjacente é o lado FE. E não sabemos quanto é. Portanto, este é o cateto adjacente. E não sabemos quanto é. Então, eu vou só escrever A. A como foi marcado aqui. Ou também podemos ver este A como A de adjacente. Neste caso, coincide. Então, por agora, vamos deixar isto assim, com a variável A sobre a raiz quadrada de 41. E talvez consigamos, ao longo do exercício, obter mais informação que nos ajude a descobrir o que é que A é. Se quisermos descobrir qual é esse canto de E, bom, é apenas o inverso do cosseno, ou seja, é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Portanto, irá ser igual à raiz quadrada de 41 sobre A. O que quer que A seja. E esperamos ainda vir a conseguir descobrir este valor. Agora, vamos usar TOA. TOA diz-nos que a tangente de E é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E qual é o cateto oposto ao ângulo E? Bom, o seu cateto oposto tem o comprimento 5. É o lado DF. O oposto é 5. E ainda não sabemos o comprimento do cateto adjacente, que é este lado de comprimento A. Então, vou só escrever A aqui. E a cotangente de E? A cotangente é o inverso da tangente. Então, é o cateto adjacente sobre o oposto. Ou, neste caso, é igual a A sobre 5. O cateto adjacente sobre o oposto. A sobre 5. E o que é que nos é dito no enunciado? Será que, ao usar o que nos é dito, conseguimos descobrir o que é A? Bom, já nos disseram que a cotangente do ângulo E é 8 décimos. E uma pequena pista. Isto não está totalmente reduzido. 8 décimos. 8 e 10 partilham fatores comuns. Então, é-nos dito que a cotangente de E é 8 décimos. Se usarmos a definição da cotangente de E, ficamos com A sobre 5. E dizem-nos que isto vai ser igual a 8 décimos. Isto vai ser igual a 8 décimos. Logo, podemos escrever, temos agora uma equação para resolver em ordem A. E, se resolvermos em ordem A, podemos descobrir todos os outros valores, todas as outras razões. Então, vamos fazer isso. Temos aqui A sobre 5 é igual a 8 décimos. Mas vamos simplificar isto um pouco. 8 décimos, se simplificarmos, temos um fator comum de 2. Se dividirmos 8 por 2, ficamos com 4. E, se dividirmos 10 por 2, ficamos com 5. Logo, temos A sobre 5 é igual a 4 sobre 5. Então, para esta igualdade ser verdadeira, A tem de ser igual a 4. Ficamos com A igual a 4, o que é ótimo, porque agora podemos dizer que a cotangente de E, sim, é 8 décimos, mas isso é a mesma coisa que 4 quintos. E podemos dizer que a tangente de E, em vez de dizer que é 5 sobre A, agora podemos dizer que é igual a 5 sobre 4. Da mesma maneira, qual é que vai ser agora o cosseno de E? Bom, era A sobre a raiz quadrada de 41, e agora é 4 sobre a raiz quadrada de 41. E esse canto de E? Bom, era a raiz quadrada de 41 sobre A, e agora é a raiz quadrada de 41 sobre 4, porque agora já sabemos o valor de A. E podemos verificar que A é igual a 4, por exemplo, ao utilizar o Teorema de Pitágoras. Aliás, poderíamos ter resolvido o problema dessa maneira. Mas o propósito deste problema, suspeita minha, é efetivamente descobrir isto usando esta informação, apesar de ser possível resolver usando o Teorema de Pitágoras. Mas vamos apenas verificar se este A igual a 4 satisfaz ou não o Teorema de Pitágoras. Então, temos este lado aqui, temos 4² mais 5², mais 5², deve ser igual à raiz quadrada de 41², porque é a hipotenusa ao quadrado. Então, 4² é 16, mais 5², que é 25, e a raiz quadrada de 41², é apenas 41. 16 mais 25 é, efetivamente, 41, e esta afirmação é matematicamente verdadeira. Então, tudo isto é realmente consistente com o Teorema de Pitágoras. E acabamos!